e aí pessoal beleza bem vindos a mais um vídeo de fortnite e hoje a gente vai jogar o terceiro modo que eles iam liberar que teve lá na game jam sabe no campeonato mundial de fortnite que é o world run se não me engano chama corrida mundial alguma coisa assim mesmo né e pelo que entendi é são dois times né e vai só correndo é um death run que tem que coletar as moedas é até o final então esse foi o que eu menos gostei lá do campeonato mas é um modo de jogo é especial novo né então vamos jogar e antes de jogar é eu não vou fazer mapa da outra mudança que teve no mapa agora lá no battle royale mesmo porque a única coisa que teve foi o retail role né via do varejo voltou e saiu o shopping voltou pra via do varejo dessa vez tem zumbi ninguém quer ver mais zumbi né então e também não é nada novo não é uma cidade nova então não precisa fazer vídeo beleza então bora beleza a partida vai iniciar a partida vai iniciar eu tô conseguindo o marshmallow que eu tava dançando ali e vamos lá né até onde eu sei era de dupla não é de equipe mesmo de squad é tipo é uma dupla por cantinho a a a tem uma parede visível ali do lado a não tem imunidade então beleza beleza agora vocês estão me vendo fazer uma death run pela primeira vez vai ai quase ai quase beleza bora time a gente onde tava minha minha dupla do time sei Cara, aqui estou Não, mas eu sou o mais longe do time Por enquanto Ai, não Ai, que droga Eu estou em quarto O meu time não está conseguindo fazer ponto Só eu estou avançando E mesmo assim eu não estou conseguindo ir tanto Aqui é com essa aqui Vai Yes E vai Linda Ai, quase Nossa, essa daqui vai ser difícil, hein Vai Droga Difícil essa, hein Tem que voar muito Olha Será que vai tanto assim Ninguém passou dessa aqui ainda Não dá para jogar no cara Ih, caralho Ó, o cara consegue chegar até o negócio Mano, eu não consegui nem chegar até ali Aí, ó Como eu faço Eu vou tentar ir até a pontinha Olha lá, ó Eu preciso ir no impulso Nossa, o meu time não está fazendo nada Eu preciso ir no impulso Mas O cara, ele só não está conseguindo pegar o pneu direito Mas ele está chegando Mano, como chega? Mano, como chega? Como será que chega? Ah Não chega Ah Vai Não Mano Como? Impossível Eu catei no pneu e voo para cima O time veio de voar para frente Como vai? Como faz? Ó, outro passou Isso E NÃO Ai Vai 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 Não Mano Como isso? Nossa O avião vai cair aqui Tem que escutar Não dá, mano Impossível Não vai acabar agora, não Agora que eu estou pegando a prática Eu vou cortar E vou para a próxima Vai 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 Ah Não vai Ah Que merda Mas eu vou conseguir, mano Não vou desistir Vai 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 Yes Yes Caralho Finalmente Consegui Finalmente 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 Agora tem um minuto e meio para ir até onde eu consegui Ai Caramba Ah Bom Eu disse que eu ia conseguir, consegui Né O resto eu não vou passar para não dar spoiler para vocês, entendeu? É por isso Consegui aquele ali de primeira, né? Já, já me exibi demais Vai Ah E Vai Vai Não funciona rápido assim Vai Vai Ai Que que é isso? Que? Acho que era pra poder pegar a moeda Mano, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ah, vai acabar o tempo Bom galera, mas é isso ai Esse foi o World Run Acho que é Corrida Mundial Aqui no Em português Pra falar a verdade, eu achei ele legalzinho Quando eu assisti, eu achei ele meio chatinho Mas agora É Realmente parece legal O problema é que é muito difícil Né? Aquela eu passei de primeira, né? Mas mesmo assim, ela é bem difícil Beleza? Mas é isso ai É... Eu vou ficando por aqui E... Provavelmente o próximo vídeo de modo de jogo limitado Vai ser o meu mapa Ou tá ali perto Então se você quiser participar Que eu vou fazer um videozinho Com algumas cenas a mais Pra dançar com o trailer Então se você quiser participar Entra ai no meu discord Na descrição É... Conversa lá e a gente... Eu te adiciono tudo E você me ajuda no vídeo Beleza? Então é isso ai Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E... Falou! Tchau!